E aqui vem dizendo o padre, se você está doente, leia a palavra. Se você está confuso, leia a palavra. Se você está feliz, leia a palavra. Se você está triste, leia a palavra. Se você está rico, leia a palavra. Se você está pobre, leia a palavra. Isso aqui mostra muito, vou até pedir licença para colocar o livro aqui. Isso mostra muito, padre, que a gente pode se alimentar da palavra. O sol se alimenta da palavra todos os dias. E a gente acredita que para o senhor também não é fácil. Estamos vivendo um momento difícil. Estamos passando por um momento difícil. A própria igreja, o cristão, tem sofrido momentos difíceis. Mas o senhor, como uma autoridade da igreja católica, que tem uma missa muito, muito forte, uma missa que mexe com os corações, mexe com a sociedade. A gente sabe que esse momento é o momento que realmente a palavra alimenta. Não é isso, padre? É, com certeza. Primeiro eu queria pedir licença para entrar na casa de vocês. Não é agradecer mais uma vez estar aqui. Fique à vontade. Aqui o senhor já faz parte. Já tem o cartão vivo. Está aqui, né? Você é uma pessoa de energia muito boa. E que alegra o coração da gente estar perto de você. Que bom. De fato, a palavra de Deus, nós estamos fazendo lá na igreja, a leitura da palavra, eu junto com os meus paroquianos, lendo mesmo. E lá a gente descobre que a palavra de Deus nos prepara para a alegria, para a tristeza. Ela nos prepara para todos os momentos. Mas às vezes a indiferença nossa a esta palavra nos leva ao sofrimento e à dor. A gente fica muito preocupado em alimentar a nossa carne, não é? E a nossa carne é algo insaciável. Você jamais vai conseguir saciar o desejo da carne. A não ser quando você é capaz de governar a sua carne através do Espírito. E aí vem a hora da palavra, né? E aí vem a hora da palavra. Porque a palavra de Deus, ela nos orienta em todos os momentos. A palavra é o sustento. São regras muito bem dadas que Deus deu para que a gente fosse feliz e encontrasse de fato o caminho da felicidade. Mas às vezes as pessoas preferem fazer experiências para poder chegar a Deus que o sofrimento é muito maior. E no final de tudo, sempre vai recorrer a Deus. A Deus. Eu acho que nós somos predestinados. Não é como se fosse o ímã e o ferro. Colocou juntos, perto se junta. Então por mais que a gente corra, um dia a gente volta e encontra com Deus. Queria falar um pouco sobre isso, porque a gente saiu de uma matéria de uma mulher de muita força. Sim, muito bonito. Muito bonito. Um incentivo para quem está em casa lutando pela vida. E ao mesmo tempo, a gente vai falar aqui também sobre a Missa da Misericórdia, que alimenta os corações e que todo mundo fica numa expectativa grande para fazer parte dessa missa. Mas antes, dá uma olhadinha aí no que nós temos para você. Dia 31 de outubro, a partir das 22 horas, live imperdível. Vamos celebrar os 11 anos da Missa da Misericórdia. E essa celebração vai acontecer com a grande live. E você é nosso convidado. Vamos reviver juntos momentos desta história. Adoração, música, testemunhas e muita alegria para celebrar as misericórdias de Deus pelo Portal da Misericórdia no YouTube e Facebook. Não esqueça, hein? Aguardo você para mergulhar comigo nessa misericórdia que me dá. É dia 31, às 22 horas, pelo Portal da Misericórdia no YouTube e Facebook. Está cheio de anjos e de Deus, o que o próprio Deus está? Distanciamento. Misericórdia aproxima. São 11 anos. E essa live que vai acontecer amanhã traz um convite especialmente para você. Esse convite é aquele desejo que as pessoas estão de assistir a essa missa presencial. E ainda não é hora, né, Paz? E ainda não é hora, né? Porque primeiro nós temos que preservar a vida, não é? Em todos os aspectos, a vida é muito importante. Então é uma forma, não é, da gente... Eu não estou dizendo, não estamos festejando, estamos celebrando. Porque o momento não é de festa, não é? O momento em que nós perdemos tantas pessoas amadas, tantas famílias estão sofrendo, pessoas que eram solidárias conosco na missa, e hoje está sofrendo a perda das pessoas que amam. Esse é o momento que nós queremos lembrar tudo isso. E dizer para as pessoas, não é, que algo muito importante na nossa vida é a misericórdia. E que a gente mesmo longe podemos estar muito perto, através do amor, da compaixão, desse sentimento tão nobre que Deus coloca na nossa vida, que é essa aproximação pelo Espírito. A gente percebe, Padre Nilton, que o que seria... Olha como Deus é maravilhoso. O ser humano, através da sabedoria, criou as redes sociais. Durante um certo tempo, as redes sociais, elas estavam sendo usadas, muitas vezes, para algo que não somava tanto. É verdade. A gente percebe que muitas pessoas utilizavam as redes sociais, e a gente até imaginava que era algo que iria trabalhar mais para o inimigo do que para o bem. E, de repente, a autoridade maior muda tudo isso. Uma reviravolta. Uma reviravolta. Hoje a gente vê grandes profissionais nas redes sociais, a gente percebeu grandes professores, toda uma parte cristã também envolvida, né? E aí a gente fica pensando, nossa, tem esse outro lado. O que seria de nós se não existisse as redes sociais, as lives nesse exato momento, para a gente somar esse amor? É interessante, não é? E, de repente, as redes sociais não estão passando só imagens, estão passando sentimentos. É uma coisa que era impressionante. A gente jamais imaginou que poderia, através de uma rede social, passar sentimentos tão profundos. E é isso que as pessoas mandam diretamente para a gente. E as verdades, né? As pessoas sentem e dizem assim, Padre, eu estou aqui, é como se eu estivesse na missa da Misericórdia. Eu sinto Deus. A energia desse Deus que entra na minha casa. E minha casa, que era apenas uma casa, tornou-se um pequeno santuário, não é? E se você olhar os comunicadores, parece que eles se tornaram mais cheios de compaixão, misericórdia. Mudou exatamente o foco da palavra e a forma como anunciou a palavra. Então, mesmo aqueles que dizem não acreditar em Deus, hoje usa de uma caridade imensa quando se comunica com o outro. Então, isso é bonito, não é? Muito, Padre. Na época que eu ainda trabalhava com um programa de entretenimento, a gente não percebia muito essa questão das mensagens. A gente percebia que as pessoas não aceitavam muito a abertura de um programa para falar de Deus, para falar de sentimento, para falar de emoção. Eu me lembro bem. E o Padre Newton, nessa época, não estava aqui. Eu acho que estava chegando. Eu acho que quando eu não estava mais em programa de entretenimento, o Padre Newton estava chegando. Que foi um momento que eu participei de várias missas da misericórdia, lá no Primavera. E o que eu percebia é que as pessoas achavam meio que banal. Quando você... Eu já falava muito, eu já dizia muito, eu já gostava muito. Eu já sentia muito. Mas aí perceber que dez anos depois, durante esses dez anos, eu comecei a ver que as pessoas estavam clamando e precisando muito da presença de Deus, só me encheu de alegria. Verdade. Só me encheu de alegria. Uma mudança no comportamento das pessoas é muito grande. Porque de repente as pessoas perceberam que nós todos somos iguais. Que o dinheiro que você tem, o carro que você tem, o poder que você tem, não vale nada diante de uma pandemia dessa. É só um empréstimo. Tudo um empréstimo. Então, fomos equiparados. Todos, cada um na sua mansão, outro no seu barraco, mas fomos equiparados à mesma realidade. Então, isso é muito bom, não a peste, mas que leva o ser humano a refletir. É isso que as pessoas precisam entender. Quando a gente fala da pandemia pelo lado positivo, a gente não fala da doença. Da doença, não. A gente não fala do tamanho da dor de cada um que perdeu o seu ente querido. Que nessa hora existe até uma certa revolta. Poxa, a Manuza está falando de pandemia como se fosse algo bom. Não é que é algo bom. Vocês já ouviram falar que as... É triste dizer, mas as grandes... A grande consciência, Países de primeiro mundo passaram por dor. Sim, por dor. E ninguém jamais imaginou encontrar a Itália, a França e tantos outros, a Suíça, na situação que se encontram, né? E que, de repente, eles olhavam pra gente no terceiro mundo como se fossem inferiores. Que eles estavam imunes a qualquer peste. E não é essa. E começa de lá, né? E começa de lá e vem descendo, atingindo todo mundo. E é como se fosse uma universalidade do ser humano. Nós todos somos iguais. Seja em que país esteja, seja em que regime esteja, ninguém escapou a esta peste. A única diferença é que o que eu tenho é diferente do que você tem. Exatamente. Ou, às vezes, até igual. Igual. Né? Depende do gosto de cada um. Agora, assim, a Missa da Misericórdia, nesse exato momento, através da live que acontece amanhã, também vai trazer a oração e a palavra até pra aqueles que não iam pra Missa. Sim, sim, sim. Porque quando você tá dentro de casa, o pai que talvez não fosse, o filho que não quisesse ir, acaba a família se reunindo e assistindo. É o número de pessoas que têm se convertido e mandado dizer pra gente, através das lives que você é feita, através da adoração pela vida, é imensa. Pessoas que disseram assim, olha, eu, por acaso, estava lá em casa, a família vendo, eu vi, e isso mudou minha vida, né? Minha vida não é mais a mesma. Porque, vamos dizer, hoje o que é importante é a gente trabalhar a questão espiritual. O Etelha de Chardel fala que nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas, e não o contrário. Só que o homem criou na sua cabeça que ele é humano e vive experiência espiritual. Por isso que ele cuida tanto da carne e esquece do espírito. E a Missa da Misericórdia, o objetivo da Missa da Misericórdia é atingir o espiritual das pessoas. Eu quero atingir a alma. E eu não quero saber de onde ele veio, quem é ele, qual a religião dele. Eu preciso chegar na alma dessas pessoas e dizer que tem um Deus que ama, um Deus que vai cuidar, e que o nosso Deus é mais misericórdia do que pecado, né? Verdade. E a gente sabe também que Deus tem os seus momentos. Sim. Onde ele ama, 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 mas quando é pra disciplinar... Deus corrige, né? Corrige. Como qualquer pai que ama, né? E tem que ter o temor mesmo. Não é o medo. Não é o medo. É simplesmente o respeito. O respeito. Então, Deus, ele corrige. Ele não destrói o ser humano, mas ele corrige. E corrige porque ama, né? Qualquer pai e mãe que ama seus filhos faz correção. Verdade. Nunca é tarde. Não, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Padre, eu quero agradecer a sua presença. Queria que você convidasse mais uma vez as pessoas pra assistirem essa live que acontece amanhã. Então, você é nosso convidado muito especial. Ela começa às 22, vai até 6 da manhã. Nós vamos ter grandes nomes da música, não é? A Cis Ferreira, a Lívia, vamos ter o... São vários nomes. Eu não posso... São muitos nomes. São muitos nomes. Vamos ter pregação de cura e libertação, vamos ter momento de louvor, vai ter momento, não é? De testemunhos, pessoas contando a mudança da sua história através da fé. Então, você é nosso convidado a passar essa noite. Prepare a pipoca, não é? Prepare o refrigerante, a cajuína, e sente na sala, e vamos deixar a misericórdia penetrar na nossa casa, na nossa vida, e viver esse amor de Deus que nos aproxima através de toda essa pandemia. Padre Newton, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, que Deus te abençoe, abençoe o seu trabalho. Que Deus abençoe o seu também, que o senhor continue com essa fé, que Deus não faça o senhor perder a sua fé, que o senhor tenha essa sabedoria constante, coragem e saúde todos os dias, que é o que a gente precisa na carne. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém. Bom, gente, antes da gente ir para o intervalo, eu queria chamar mais uma vez, só para chamar a atenção, poderia, Lorena, colocar aí novamente o VT, para que as pessoas fiquem conscientes dessa live? Então se liga aí. Dia 31 de outubro, a partir das 22 horas, live imperdível. Vamos celebrar os 11 anos da Missa da Misericórdia. E essa celebração vai acontecer com a grande live. E você é nosso convidado. Vamos reviver juntos momentos desta história. Adoração, música, testemunhas e muita alegria para celebrar as misericórdias de Deus pelo portal da Misericórdia no YouTube e Facebook. Não esqueçam, aguardo você para mergulhar comigo nessa misericórdia que me ama. É dia 31, às 22 horas, pelo portal da Misericórdia no YouTube e Facebook. Está cheio de anos de Deus. O que... A Misericórdia no YouTube e Facebook. A Misericórdia no YouTube e Facebook. A Misericórdia no YouTube e Facebook.